Vamos começar aqui fazendo uns videozinhos Aqui no farm Estamos no Xbox Começando aqui pela fazenda Basicamente a gente vai fazer umas plantações Temos 3 campos para plantar E uma criação de gado aqui 2 cavalos 4 porcos Lá ta os porcos muito loucos Sub iniciando coisa d'água O porco muito doidão rapaz, sub iniciando coisa d'água Meu cavalo vai fazer a mesma coisa Daí cavalo Nós temos 2 trator Comprei um massa 35x Mas ele ta sofrendo muito Então nós vamos comprar agora Para ajudar um pouco aqui na fazenda Esse campo que nós vamos plantar Nós estamos com a ideia de plantar um trigo E plantemos milho Para Fazer uma silage Para as vacas Nós não temos quase nada Estão comprando ração E esta sendo muito caro Então nós vamos fazer uma silage Botei um silo aqui Nós estamos no mapa aqui Nós estamos no mapa aqui Na instância Meu cavalo tá bonito Meu cavalo aqui Só um trote Assim Aqui nós fizemos silo aqui Fazer uma silage O funcionário estava plantando milho lá Mas acho que acabou a semente E aqui E aqui nós fizemos galpão Com o caso Olha Uma atropelada que chegou Nosso jardim ali Tá ali ó É só descarregar E já começar E começar a plantar com ele E já começar a plantar com ele Esse caminhão aqui é da loja né Fizemos um Coisa da loja ali para ficar mais realista Porque a loja entrega para gente Os maquinário Fica mais Mais detalhe Aqui esse campo aqui Nós estamos pensando em plantar batata Vamos descer esse bichão para baixo E já vamos começar a plantar com ele Vamos botar para trabalhar Fica aí meu cavalo O funcionário está plantando um milho lá E nós vamos plantar um Um trigo aqui embaixo Vamos lá Vou deixar o funcionário plantando aqui A gente precisa retirar esse calcário da porteira Vamos pegar os cavalos aqui Vamos terminar o treinamento dele Vamos lá em cima ver se o funcionário está trabalhando de boa Ó Nós vamos ter basicamente três campos aqui Estou criando outro campo lá Lá para trás O funcionário já acabou a semente dele Mas aqui está o nosso 35x Está valente Está valente Só que está sofrendo muito Pelo transcampo E mais a lida com os bichos Estão pensando em fazer mais um campo atrás desse aqui Lá atrás do morro Nós vamos plantar milho aqui Ou encher isso aqui de milho Vamos criar umas vacas de corte Não só de leite Não só de leite Esse lado vai ser a fazenda pequena E Do outro lado lá Vocês estão vendo que a plantação de soja lá Com aquele caminhozinho lá É Vai ser o rico Vai ser o outro que eu vou fazer do outro vídeo lá Vai ser o fazendeiro rico Aqui nós somos fazendeiros pobres Vamos dar um gás no cavalo aqui Para não chegarmos lá a tempo O sol já está bonito aí Vamos dar um gás no cavalo aqui Para não chegarmos lá a tempo Olha só O sol já está bonito aí E aqui é a entrada da outra fazenda Aqui é do fazendeiro rico Do mapa Que está plantando soja Como essa soja está bonita Te amar Aqui é do outro cavalo Aqui é do outro cavalo Aqui é do outro cavalo Então vamos deixar o cavalo aqui Cadê ele? Já sumiu? Vamos lavar o cavalo Acabou se foi embora Vamos pegar nosso outro trator aqui Já acabou a semente desse louco Aí nosso Max 35X Muita pressão É esse que trabalha Esse aqui é forte Tchau 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 Olhe Vou viajar a plantadeira A plantadeira Vou plantar esse campo aqui Para nós ter uma Ligou a máquina Acelerando Sorte que meu campo está cheio de pedra Pedra que não acaba mais Mas como nós não estamos ricos Nós estamos com 18 mil Nós vamos ter que fazer um empréstimo Para comprar mais animal Mais estábulos deles Então não poder gastar muito Vamos para outra plantadeira Vou fazer devagarzinho Sofrendo no máximo Mas vamos embora Vamos ver Vamos ver O pequeno agricultor faz Passa sufoco Uma estrutura Uma estrutura valente Uma estrutura que eu queria ter na vida real Já me quebrava bastante galho Hoje mesmo Hoje mesmo tem uma linha Para puxar Lá embaixo É complicado Trazer com a linha para cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o máximo sobe Subidinho aqui plantando Eu não me lembro se eu desci com ele aqui Ou ele Foi subindo Já Já forçou o motor Vai tirar o pistão para fora Vai tirar o pistão para fora Vai Ves que o massa é valente Rapaz Subiu tranquilo isso aqui grusado Não é fraco não Hã Fiz barulho no motor Mas foi embora É valente bicho Oh grusado Eu estou no xbox grusado Então Tô testando o áudio É bem chatinho o xbox com áudio Então eu tenho que gravar Na plataforma da roxinha E depois eu Exportar para Exportar para O youtube Então As vezes depende como é que está a internet Que ele pode dar um Contrazinho no áudio Que a minha aqui é boa De 200 mega mas As vezes dá uma bugadinha Então eu quero fazer mais vídeo Quero fazer esse aqui Nesse mesmo mapa Com duas fazendas Como eu falei Essa aqui que eu vou ser O pobre né E a outra fazenda que tem mais maquinário Vai ser Vai ser um Vizinho rico Né Daqui da nova instância Queria fazer uma Lá também Lá no recanto Só que Eu ia falar que o mapa Vai ser Vai ter uma atualização Então acho que Eu ia esperar ele atualizar primeiro Pra Pra fazer uma lá Começar uma sériezinha Lá Enquanto isso Tocando aqui Quero ver se faço alguma coisa Dezenove também Dezenove tem bastante Mojo mais antiguinho assim Tipo que tem o Trator Tem o Mar assim Né Vai fazer uns mapa BR Lá também É isso ai gurizada Eu vou Eu vou parar por aqui Porque eu to mais Testando som Né E quero fazer mais vídeo Então Vou ver como é que ficou Aqui Vou ver se consigo postar eles Se vocês gostaram Deixa o like ai Até se tiver Alguém quiser jogar Também junto aqui Dar uma ajuda Aqui na fazenda Deixa nos comentários Pra dar uma ajuda no cara Dar uma curtida ai também E como é o primeiro vídeo O cara ta meio enferrujado ainda Então Se alguém quiser jogar Se alguém gostou também Gostou da sedezinha aqui A outra lá Tem com maquinário pesado Aí Dá pro cara trabalhar aqui Lá no outro Lá não ta fazendo Essa aqui Eu quero mais É criar animal Né Trabalhar com gato Vai ter só três campos Aqui Praticamente é Um, dois, três Aqueles são dois Na frente quatro Mas aqueles dois São muito pequenos Vou dar uma olhada Como é que fica o outro Vou dar uma olhada no outro Que ta plantando Ele também ta se arrastando Mas ta plantando bem Ficou um pra trás lá Só que essa plantadeira É pra uns 150 Esse aqui é 105 Ele ta sofrendo um pouco Nossa massa aqui né Esse aqui é 105 Mas ta indo devagarinho ta indo Bom gurizada Vou parar o vídeo por aqui Pra ver como é que ficou Vou tentar postar ele ali Pra ver se ficou bom o áudio Abraço até mais Vou fazer o outro Acho que hoje Se esse aqui ficou legal Quem gostou aí Quiser curtir Escrever no canal Ou Vim jogar junto aí Chama aí os comentários Valeu abraço Parar uma transmissão aqui